Sobre um esquema de corrupção na Pernambraza, a presidente defendeu que o dinheiro desviado seja devolvido. Ressaltou que tudo depende da justiça, mas admitiu pela primeira vez. Houve desvio de recursos da estatal. Quem processa é os órgãos, como o Ministério Público, e quem julga é o juiz. Eu tomarei todas as medidas para ressarcir tudo e todos. Agora, ninguém sabe hoje ainda o que deve ser ressarcido. Porque a chamada delação premiada, onde tem os dados mais importantes, não foi entregue a nós. Se houve desvio de dinheiro público, nós queremos ele de volta. Se houve, não houve. Se houve, não houve.